E agora um grave alerta do fundo do mar. Esponjas centenárias revelam que o aquecimento global pode estar mais avançado do que pensávamos. Um estudo inovador sugere que o planeta já superou as metas do Acordo de Paris, bem antes do esperado. Vamos ver agora os detalhes. As temperaturas em nosso planeta estão intensas e, por incrível que pareça, a situação pode ser ainda mais grave. Um alerta preocupante está presente em um estudo sobre o aquecimento global, utilizando um método inusitado, análise de esponjas marinhas centenárias. Pesquisadores descobriram que a temperatura do planeta pode ter aumentado em média 1,7 graus Celsius, desde a era pré-industrial, ultrapassando as metas estabelecidas pelo Acordo de Paris. Esse acordo, firmado em 2015, tinha como objetivo limitar o aumento da temperatura global a, no máximo, 2 graus Celsius até o final do século. Muito desse esforço tinha como limite manter os níveis abaixo de 1,5 graus Celsius. Ou seja, segundo o novo estudo, já ultrapassamos esse esforço. E mais, nesse ritmo vamos ultrapassar os 2 graus Celsius em 2030, 80 anos antes do que foi estipulado no Acordo de Paris. No novo estudo, publicado na revista Nature Climate Change, as análises focaram nas esponjas da espécie Ceratoporella nicolsoni, encontradas nas profundezas do Caribe. Devido à estrutura calcária e crescimento lento, essas esponjas funcionam como verdadeiros registros vivos do clima oceânico ao longo dos séculos. Isso permite aos cientistas uma janela para o passado, antes mesmo da existência de termômetros confiáveis. Os pesquisadores cruzaram informações obtidas das esponjas, com registros históricos de temperatura, revelando um aquecimento significativo que teria começado já na segunda metade do século XIX, coincidindo com o início da Revolução Industrial. Esses dados indicam um aumento de temperatura, cerca de 0,5 graus Celsius, maior do que as estimativas atuais do IPCC, o painel sobre mudanças climáticas da ONU. Para os críticos deste novo estudo, há falhas na forma como essas descobertas foram comunicadas, e potencial para uma confusão desnecessária ao debate público sobre o aquecimento global. Porém, de certo modo, os pesquisadores reforçam a complexidade do sistema climático global e a urgência em combater as mudanças climáticas. E um dos resultados mais assustadores das mudanças climáticas é o aumento do poder das tempestades, que tem sido mais devastadoras. Isso a ponto de pesquisadores sugerirem uma nova classificação para furacões, indo além do máximo atual. Estamos falando de algo como megafuracões, na categoria 6, que podem se tornar uma realidade. Vamos ver. Uma nova preocupação em relação às mudanças climáticas e o impacto delas no planeta foi descrita em um novo estudo. Cientistas descobriram que os furacões estão ficando mais fortes, a ponto de sugerirem a adição de uma nova categoria à escala, que atualmente mede a intensidade dessas tempestades. Atualmente, essa escala, conhecida como Safir-Simpson, vai até a categoria 5, e essa categoria está reservada para furacões extremamente poderosos, com ventos que ultrapassam 252 km por hora. No entanto, os pesquisadores observaram que, na última década, surgiram tempestades ainda mais intensas, com ventos que superaram os 300 km por hora. Esse fenômeno, segundo o estudo publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, é o resultado direto do aquecimento dos oceanos e da atmosfera provocados pelas mudanças climáticas. Por isso, está sendo proposta a criação de uma categoria 6 para os chamados megafuracões. Essa nova classificação iria abranger essas tempestades superpotentes vistas em alguns momentos nos últimos 10 anos. A necessidade dessa mudança reflete a realidade de que estamos enfrentando eventos climáticos de uma magnitude sem precedentes, e que os sistemas atuais de classificação simplesmente não acompanharam. Essa proposta visa não apenas reconhecer a intensidade dessas supertempestades, mas também melhorar a preparação e a resposta a esses desastres naturais. À medida que o debate sobre a classificação de furacões categoria 6 ganha força, fica claro o sinal alarmante que a natureza nos envia sobre as consequências das mudanças climáticas. Tchau! Tchau!